Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorice. Nesse vídeo eu te falo a estratégia do Corinthians para reforçar o setor de ataque. E é uma informação que eu gostei muito e quero compartilhar com vocês. A estratégia do Timão para reforçar o ataque em 2023. Também vou deixar vocês na temperatura certa sobre Ramiro. Será que ele renova com o Corinthians ou está totalmente descartada essa renovação? Vou te falar sobre Ramiro também. E tem Vitor Pereira. Quando sai a resposta, tá? Eu tenho uma confirmação para vocês importante no caso Vitor Pereira. E vou falar também, é claro, da convocação do técnico Tite para a Copa do Mundo do Catar 2022. Logo, logo vem a Copa e nós temos cobertura completa aqui no canal Café do Setorista. Eu sou o Samir Carvalho. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que o Blend de Informações tem um patrocínio do jornal Diário do Litoral, o nosso querido DL. E você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista. O DL realmente arrebenta no litoral. E você pode também acessar a Gazeta de São Paulo, gazetasp.com.br, tá certo? A Gazeta de São Paulo, a gazetasp.com.br, também tem muita informação dos clubes da capital e o que rola no estado de São Paulo. E tem também o Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil. No Blend de Informações, não pode faltar o melhor café do Brasil, que é o Rei do Café, onde você só encontra café de alta qualidade. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você comprar o seu cafezão com 10% de descontos, tá? Com o cupom CAFÉDOCETORISTA. Eu vou deixar o cupom e o link aqui pra você comprar o seu café especial top, gourmet, 100% arábica, especial, cápsulas. Tem tudo no Rei do Café. Café que é moído na hora, enviado pra você. É café de verdade. É café realmente top, tá bom? Vamos começar aqui o nosso Blend de Informações com a Seleção Brasileira. Em convocação do Tite, claro que não foi um desastre, pelo amor de Deus. Seria um total radicalismo. Mas o Daniel Alves, muita gente questionou, e eu também vou questionar a convocação do Daniel Alves. Jogador de 39 anos, um jogador que tá treinando no time B do Barcelona, não tá nem jogando. Copa do Mundo é coisa séria, não pode envolver coração, envolver amizade, envolver emoção, tá? É coisa muito séria. Enfim, tanto que o Brasil não ganha uma desde 2002. E aí você contrata um jogador que, além de tudo isso que eu falei, já não jogou bola no México, já não jogou bola no São Paulo, não jogou nada. Essa é a verdade. O Daniel Alves tá enrolando no gogó porque ele é bom de papo. Isso a gente não pode negar. Enfim, o Daniel Alves tá enrolando há muito tempo. Enfim, o Tite fez o que todo mundo esperava, convocou o Daniel Alves pra Copa do Mundo. Eu sei que o reserva, o Emerson Royal, é horroroso também. Seria aí o jogador que tá disputando a posição com o Daniel Alves. Mas eu faria o seguinte, já expliquei isso aqui na programação do canal. Eu deixaria de levar o Daniel Alves e traria um jogador de outra posição, no meio campo, no ataque. Apesar que são 26 jogadores, mas enfim. O Tite quis assim e agora a seleção vai com o Daniel Alves. E eu acho, tá? Arrisco dizer que o Daniel Alves, ou não duvido, que o Daniel Alves não seja titular do Tite na Copa do Mundo, hein? Eu acho que a seleção titular vai ser Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e o Alexan. Casemiro, o Fred e o Paquetá. Rafinha, Neymar e Richard. Eu acho que vai ser essa a seleção titular, tá? Se não for o Danilo ali no lugar do Daniel Alves. Mas enfim, eu não gostei também da convocação do Gabriel Jesus, mas entendo. Gostei do Martinelli, que muita gente criticou. É muito bom jogador. Acho que quem critica a convocação do Martinelli é porque não viu o cara jogar. Não dá pra você querer o Dudu e falar mal do Martinelli. O Dudu, hoje em dia, é um jogador comum, velho. Não vai fazer diferença numa Copa do Mundo, entendeu? O Martinelli é saúde, é força, é técnica, é velocidade, entendeu? Então, nessa daí eu não entro, tá? Eu gostei da convocação do Martinelli. A lateral esquerda, infelizmente, não renovou como a direita, né? Até a zaga, né? Porque tem o Marquinhos e tem o Militão, mas precisava ter outros grandes zagueiros. O meio campo também não é lá aquelas coisas. O ataque realmente tem jogadores em alta que podem fazer a diferença. A lateral esquerda, o Alex Telles e o Alexandre não me agradam. E o ataque de jogadores que estão no melhor momento de suas carreiras. O Rodrigo, o Vinícius Júnior, o Rafinha, o Richardson, o Neymar também fisicamente. Talvez o ataque faça a diferença. Então, essa é a minha avaliação da convocação do Tite, que vocês perguntam, se vocês queriam ouvir. E tá aí, né? Pra vocês, mas eu quero a opinião de vocês. O que vocês acham? O que vocês acharam da convocação? Não fale o que você gostou, não gostou. Eu acho que não tem nessa convocação nenhuma unanimidade que ficou de fora pra gente sair reclamando também, tá bom? Comenta aqui embaixo. E o caso VP? Vitor Pereira vai embora do Corinthians? Não vai? Renova? Não renova? Fala quando que sai? Eu conversei com as fontes pra saber se realmente o Duírio vai cumprir aquilo que ele falou numa entrevista ao Globo Esporte, dizendo que depois do termo do Campeonato Brasileiro ainda vai dar uns dias pro VP dar a resposta. A gente sabe que a família do VP vem ao Brasil passar férias e eu confirmei com uma fonte hoje que o Duírio realmente planeja isso, tá? Qual é a ideia dele? É deixar que o VP... Esperar, né? O VP conversar com a família aqui no Brasil, né? Em território brasileiro, no ambiente brasileiro, a culinária, a paisagem, toda aquela coisa, enfim, dando um rolê no Brasil pra ver se influencia aí na decisão. Então o Duírio tá esperando até o último, né? Tá tentando... Tá sugando tudo que pode em relação ao caso do Vitor Pereira. Então realmente tá confirmado isso daí. Uma fonte falou que essa realmente é a estratégia. A estratégia é dar uns dias pra que o VP converse com a família no Brasil. Essa é a informação. Que ele converse com a família no Brasil pra tomar a decisão. Então é isso, gente. Eu não vou nem opinar sobre o assunto, porque já falei demais sobre isso. Aí só vai estender o blend. Mas você pode comentar aqui embaixo. Eu também fui atrás da informação sobre o Ramiro. Existe alguma chance do Ramiro renovar com o Corinthians? Por que eu fui atrás? Porque o Vitor Pereira falou na entrevista coletiva que se fosse a diretoria já teria renovado. É um jogador regular, é um jogador que tem a cara do Corinthians, é um jogador que treina sempre do mesmo jeito e joga do mesmo jeito. Enfim. Depois disso, o repórter tem que ir atrás da informação, não é? É obrigação. Cara, o que eu obtive é que não vai renovar. E me falaram em 90% de chance de não renovar. Sabe, mas 90%? Essa história de 90% e esses 10%, né? Esses 10% sempre dá problema, né? Ou pelo menos já deu. O que são esses 10%? Esses 10% é a vontade do Vitor Pereira, tá? A única chance, né? Que as fontes me falaram do Ramiro renovar, é o Vitor Pereira renovar primeiro, né? Enfim, ficar no Corinthians para 2023 e exigir a permanência do Ramiro. Coisa que as fontes, né? Que estão lá na diretoria me falaram que não acreditam nisso também, de uma exigência do VP em relação ao Ramiro. O Ramiro não tem um salário baixo no Corinthians. O Corinthians não quer renovar com o Ramiro. Eu já posso cravar aqui para vocês, que se o VP não ficar, o Ramiro não fica, tá? Porque se é 90% de chance dele não renovar e os outros 10% é somente se o VP ficar e exigir, então se o VP não ficar, acabou para o Ramiro, ele não renova, né? A vontade da diretoria não é renovar com o Ramiro, é a vontade do VP. Enfim, então, gente, não vai renovar, a não ser que ocorra essa exigência e eu quero a sua opinião aqui embaixo sobre o Ramiro da Massa. Você renovaria ou não com o Ramiro? Comenta aqui embaixo. Encerrando o vídeo com uma notícia que me agradou muito, né? Que eu, inclusive, na audiência rotativa aqui do canal, eu conversei com vocês lá no Café da Fiel, batemos um papo sobre isso e gravo aqui no Blend também, porque para quem gosta muito de assistir os Blends, o Corinthians está no mercado em busca de dois atacantes de Beirada. Eu gostei demais dessa notícia, tá? Dessa informação que me passaram, uma informação exclusiva aqui do canal Café do Setorista. Essa do Ramiro, inclusive, também, o Corinthians, enfim, está no mercado em busca de dois atacantes de lado, tá? Isso bate com outra fonte que me disse que o Corinthians não vai contratar o Pedro Raul. Eu acho que o Corinthians está certíssimo em não buscar um centroavante agora, mas buscar jogadores de lado, porque o Corinthians tem o Yuri Alberto, que joga muita bola, tá? Então o Corinthians não precisa hoje em um centroavante, mas precisa de jogadores de Beirada. E eu sempre tive essa opinião. O Corinthians não precisa de um jogador de Beirada. A gente precisa de dois. E o Corinthians vai no mercado em busca de dois jogadores. Já está, aliás, no mercado em busca de dois jogadores de Beirada, tá? Eu espero que um deles seja o Michael. Não vejo tantas opções assim no mercado, mas espero que um deles seja o Michael. Acho que seria um grande reforço para o Corinthians. O outro é o Arthur? Poderia, mas a minha fonte me disse que vazou muito cedo a informação e que é muito difícil. Acho que o Arthur não vem. Então, não tenho nomes, mas acho importante isso. Porque a informação poderia ser muito vaga, né? Ah, o Corinthians vai atrás de dois atacantes. Podia ser um centroavante e um atacante de lado. Não, eu estou sendo específico. O Corinthians vai em busca, aliás, já está em busca, de dois atacantes no mercado de lado. Não tenho nomes, tá? Como já não tive nomes lá atrás, quando falei que estava atrás de um, e depois descobri que era o Arthur. Agora, vamos em busca desses nomes aí, para saber quem o Corinthians pretende contratar para jogar pelos lados do ataque, que é uma carência já de muito tempo do Corinthians. E está certíssima a diretoria em buscar dois jogadores de Beirada e não um centroavante no momento. Essa é a prioridade. A prioridade também é renovar com o Iroberto. Informação que eu trouxe aqui em primeira mão para vocês. E o Alessandro confirmou que é a prioridade total do Corinthians na renovação, a contratação em definitiva do Iroberto. Então, é isso, gente. Eu quero a sua opinião. Se você também gostou, assim como eu, dessa estratégia da diretoria, né? Buscar dois atacantes de lado e não um centroavante no mercado. Enfim, comenta aqui embaixo. Deixa o seu like, que é muito importante, tá? Sua inscrição também é muito importante para a gente continuar e ativar as notificações. Eu sei que quer todo o conteúdo, quer também participar das lives ao vivo, aquela resenha, aquelas piadas sem graças. Enfim, se você quer isso também. E, claro, a informação que vem quentinha, acima da hora ali, muitas vezes é ao vivo, tá bom? Então, deixa aí o seu likezão. Estou vendo aqui, ó, clube de membros, tá? Existem seis planos hoje aí para você ver o que te agrada melhor. Vem fazer parte do clube de membros. Fica de olho na nossa programação. Tem programa ao meio-dia, tem programa às 18 horas, enfim. E vamos voltar com o café da madrugada. Fiquem calmos que vai chegar a hora da volta do café da madrugada, tá certo? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, tá bom? Até o próximo vídeo. Até o próximo café. Valeu.